Oi, bom dia para você que vai assistir esse vídeo de dia, boa tarde para você que vai assistir esse vídeo à tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo à noite. Você sabe o que hoje significa o número 31? Hoje é 31 de outubro e também hoje eu estou completando o ano, meu aniversário, estou fazendo, mudando de mais um ano de experiência. Então, nada mais, melhor que fazer uma homenagem, um vídeo falando sobre o número 31. O número 31 é mais um dos números que possui significados especiais e que pode se mostrar às pessoas diversas formas, a fim de transmitir algum sinal ou aviso. Esse número possui uma forte regência, já que a sua soma resulta em um número de foco e organização. Vamos falar para o significado do número? Número 31 carrega consigo a vibração dos números 3 e 1 e também carrega a energia do número 4, apesar de não acreditar muito no negócio de energia, energia nada. Claro que nós somos energia também, né? Somos átomos, átomos e energia, né? Esse número é o número que rege as pessoas que gostam de manter sempre os pés no chão, gostam de segurança financeira, planejamento, organização, naquilo que fazem. Tal vibração faz com que as pessoas não gostem que as coisas fujam do seu controle. Olha que coisa interessante, né? Apesar de um tanto quanto conservadora, é a vibração, que ronda o número 31, também denota uma grande quantidade de energia. Logo, mostra-se um número de movimento. Vamos lá, o que mais? Também é um número de ótimo gerenciamento, por conta dessas características. É um ótimo número para liderar posições de destaque nos meios sociais e profissionais. Este forte número, por vezes, faz com que as pessoas que possuem sejam incompreendidas, pois emana uma forte vibração. Olha, por isso que, às vezes, muita gente, eu me sinto incompreendida. Logo, é visto como um número que transparece a uma aurora de grande autoridade. Um pouco, flexibilidade. Porém, isso não é de todo verdadeiro, porque o seu âmago, é 31, carrega a necessidade de carinho e afeto. É por isso que eu preciso de carinho aí, meu amor. Eu preciso de carinho aí, viu? Já sabe, hein? Número 3, é 31, né? Divido 3 e 1. Vamos lá para o 3. Sendo dessa forma o número 3, a representação da trindade. Pai, mãe e filho. Pai, filho e Espírito Santo. Olha que benção, hein? Comunicação, expansão e geração da vida. Comunicação, se comunicar, expansão, se expande e geração da vida. Que legal, né? Dessa forma, o número 3 traz uma alegria, carisma, que é capaz de envolver, olha aí, de envolver até mesmo a pessoa mais fechada de um círculo social. Olha que interessante, hein? Eu acho que eu sou assim mesmo, hein? A pessoa pode ser tímida perto de mim, na hora a pessoa se desenvolve e fica pronta, né? Agora vamos para 1, 3 e 1. O número 1 representa o pai, o princípio, o princípio masculino, o sol, o ego, o primeiro, alto, eu, o alfa. Centralizado, com essa, demonstra a forma mais pura do pioneirismo, liderança, a criação, o número 1 traz uma energia de autoridade, força e domínio. Por conta dessa vibração, acaba por atrair pessoas interessadas em criar, planejar novas ideias. Porém, o número 1 é um número com uma certa tendência possível e egocêntrica, que faz com que seja uma energia que quer que a sua opinião e visão se sobressaia aos demais. Isso aí eu já não concordo, isso aí eu aceito a opinião dos outros. 3 mais 1 é igual a 4. Não vai ser da tempo, quero menos de 5 minutos nesse vídeo. Reduzimos ao número 3 e ao 4, a vibração do 4 representa toda a estrutura material. Em cima de 4, do 4 está toda a base, alicerce e constraímos regras e ordem. Além disso, apresenta também o número do planeta, do planeta Terra, já que temos 4 elementos, 4 estações do ano. É importante frisar também que o número 4 é o número do trabalho e da realização. Logo, possui uma energia muito adotada. Portanto, gente, esse é o significado do número 31. Ei, se prepara aí para outros vídeos aí, deixa aquele like, assista o vídeo, compartilha esse vídeo para quem não sabe o que significa o número 31. E para você que nasceu no número 31, você tem cheio de energia para dar.